Quarta-feira, 15 de abril, veja o que é notícia hoje em Votoporanga e região. 87% dos brasileiros revelam que são a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. É o que revela uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Folha. Sebrae realiza a sétima semana do microempreendedor e monta uma unidade móvel no centro de Votoporanga para esclarecer dúvidas da população. Na cidade universitária, profissionais da área de saúde participam de curso de capacitação em biossegurança. E no futebol, a diretoria da Votoporanguense mantém cautela sobre reforços para o quadrangular final. Equipe treina para encarar o São José no domingo. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Olá, boa noite. A gente começa o TVU Jornal de hoje falando sobre um assunto que divide opiniões em todo o país. A redução da maioridade penal. O Data Folha divulgou uma pesquisa simulando uma consulta nacional à população e constatou que 87% dos brasileiros seriam hoje a favor de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. É a maior percentual já registrado pelo Instituto de Pesquisa desde 2003. Apenas 11% dos entrevistados são contra a medida. A maior rejeição à mudança está entre os mais escolarizados, 23%, e com 25% entre os mais ricos, com renda familiar superior a 10 salários mínimos. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E você, é a favor ou contra reduzir para 16 anos a maioridade penal? Bom, nós fomos para as ruas saber o que os voto poranguenses pensam a respeito dessa mudança. Veja agora as opiniões. Você é a favor ou contra a maioridade penal? Sou a favor. Você acha então que uma pessoa, um adolescente de 16 anos, pode assumir o que fizer? Pode, pode ser responsabilizado pelos seus atos sim. Porque ele já é grande, já entende, entende muito. Eles querem dirigir com 16 anos, eles querem sair, eles querem passear. Então eles têm que ser responsabilizados sim pelos seus atos. Você é a favor ou contra a maioridade penal? Eu sou a favor. Por quê? Pelo que a gente está vendo que os menores estão sendo capazes de fazer, entendeu? Pelos assaltos, pelos assassinatos. Eu acho que eles têm que ser responsabilizados. Tem que pagar que nem um de maior paga. Você é a favor ou contra a maioridade penal? Bom, sou a favor. Por quê? Eu acho que a pessoa, a partir de 16 anos, já tem a idade suficiente para saber o que está fazendo. Você é a favor ou contra a maioridade penal? Eu sou a favor da maioridade. Por quê? Eu acho que com 16 anos, o pessoal já sabe já da sua responsabilidade, todo mundo já trabalha. E você já sabe se fazer coisa errada ou não, já sabe diferenciar. Você é a favor ou contra a maioridade penal? Eu sou contra. Por quê? Então, tem certos problemas e certas situações que acontecem no nosso país que precisam ser verificados com mais frequência, com mais integridade. Porque, às vezes, você colocar um menor de idade dentro da cadeia não vai ser a solução do problema dele. Então, precisa ser revisto com mais integridade, certas situações e todos os casos aí que têm acontecido hoje em dia. O problema dela não vai ser resolvido com cadeia. Às vezes, o problema dela vai ser resolvido com algum outro tipo de tratamento, alguma coisa do tipo. Começou hoje em Rio Preto a padronização da frota de táxis da cidade. Cerca de 220 veículos devem receber um adesivo com uma foto da represa municipal, o número do alvará e o número do ponto. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, a medida é para facilitar a identificação dos veículos e a fiscalização do serviço prestado na cidade. O prazo para os taxistas adesivarem o automóvel vai até o dia 10 de maio. Alunos que foram às aulas em duas escolas de Fernandópolis tiveram que voltar para casa. Pelo menos, 30% dos professores da cidade estão em greve. De acordo com o diretor estadual da APOSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, outras duas escolas devem aderir ao movimento. A greve já dura um mês em todo o estado. 14 pessoas foram presas numa operação das polícias civil e militar em Santa Fé do Sul. Elas são suspeitas de tráfico de drogas, violação de direitos autorais e furto. Dos 14 presos, seis foram flagrados com mais de uma tonelada de peixes retirados de uma piscicultura. Sete pessoas já foram ouvidas e liberadas em seguida. As outras foram encaminhadas para a cadeia pública de Jales e vão responder por furto qualificado. Catanduva começa a registrar uma desaceleração no número de casos de dengue. Por conta disso, a UTD, Unidade de Tratamento da Dengue, que foi montada em fevereiro e chegou a atender 250 pessoas por dia, foi fechada. De acordo com a Prefeitura, até ontem foram confirmados 11.360 casos e 18 mortes pela doença. Outras 22 mortes estão sendo investigadas. No total, foram 12.697 notificações. E a terceira etapa do encoleiramento de cães contra a leishmaniose vai até o próximo dia 30. Nesta fase final, as atividades continuam até o dia 17 de abril na Praça São Bento, das 8 da manhã ao meio-dia e meia. O cronograma da terceira etapa, que foi iniciado nos bairros da Zona Norte e, em seguida, partiu para as regiões Sul e Oeste de Votoporanga, beneficiou aproximadamente 3.500 cães. Nos dias 22, 23 e 24 de abril, a programação se estende também para Simonsen e Vila Carvalho. O procedimento será feito ao lado do consultório municipal Joaquim Belarmino Vieira e no centro comunitário da Vila Carvalho. Já entre os dias 25 e 30 de abril, o encoleiramento volta para a Praça São Bento no mesmo horário. E no próximo bloco, as atividades do SEBRAE em Votoporanga e região para incentivar o empreendedorismo. Consultores se instalaram numa praça da cidade para esclarecer dúvidas para quem deseja abrir o próprio negócio. E ainda, você vai ver como foi o curso de capacitação em biossegurança, realizado hoje na cidade universitária. Nós voltamos já já! E atenção condutores de Votoporanga, mudanças no trânsito na região leste da cidade. As ruas Valdenir de Oliveira, Ghena, Felício Goraib e José Tolentino de Souza, no Jardim Bom Clima, passam a ter mão única a partir de hoje, num trecho de seis quarteirões. De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, a medida visa proporcionar mais segurança e também fluidez do tráfico de veículos. O SEBRAE de Votoporanga realiza a sétima semana do microempreendedor individual, o MEI. Entre as atividades programadas para a semana, está a presença do SEBRAE Móvel na Praça São Bento, em Votoporanga. Uma grande oportunidade para pessoas interessadas em abrir ou legalizar o próprio negócio. Quem passou pela Praça São Bento certamente viu a unidade do SEBRAE Móvel e seus consultores, prestando atendimento à população. Unidades como essa estão em cinco cidades da região. Além de Votoporanga, Fernandópolis, Jales e Andeara e Santa Fé do Sul, estão inseridas na programação da sétima semana do microempreendedor individual, o MEI. O público específico é uma modalidade de empresa teoricamente nova em relação às outras. E a ideia é a gente reforçar para esse pequeno empresário, ou para o empreendedor que ainda não tem uma empresa, qual a importância dele aderir ao MEI, ele ser um MEI. A unidade oferece atendimentos individuais de graça sobre temas relacionados à gestão de negócios, como administração, finanças, marketing, produção, recursos humanos, legislação e formalização de empresas. Estamos orientando todos os micro e pequenos empreendedores, ou quem quer se formalizar, sobre os benefícios do MEI. Para quem já é formalizado, a emissão do carnê de pagamento, a declaração anual, os direitos e deveres dele, e para quem ainda não é formal, como abrir a empresa, como construir a empresa do microempreendedor individual. Para o gerente da unidade regional, o SEBRAE Móvel é uma grande ferramenta de atendimento à população, que leva conhecimento às ruas, não ficando restrito aos escritórios da unidade. Aqui na nossa região, na nossa cidade, nós temos um baixo número de atendimentos espontâneos, ou seja, o cliente vai até o escritório. Então a gente precisa ter uma postura mais proativa, de sair um pouco do escritório. E o SEBRAE Móvel é uma ferramenta fundamental para isso. É um evento estadual, todas as cidades estão recebendo essa caravana. Em alguns grandes centros, nas cidades maiores, existem as tendas também nas praças centrais, para oferecer esse atendimento ao microempreendedor individual. E aqui em Votuporanga, nós estamos com a caravana, hoje e amanhã, parados aqui na Praça São Bento, oferecendo atendimento a esse público. É, além de solucionar as dúvidas sobre o MEI, quem visitar o SEBRAE Móvel também tem a oportunidade de conhecer outros produtos e serviços oferecidos pelo órgão. A ação é uma iniciativa do SEBRAE São Paulo e busca estimular o empreendedorismo. Para outras informações, o telefone da unidade em Votuporanga é o 3421-8366. Ou ainda, o disco gratuito que é o 0800-570-0800. Votuporanga sediou hoje, na cidade universitária da Unifev, um curso de capacitação para biossegurança para profissionais da área de saúde. Veja como foi. Enfermeiros, médicos, coordenadores de vigilância epidemiológica e sanitária, técnicos em segurança do trabalho, socorristas e profissionais da saúde de Votuporanga e 16 municípios da região estiveram no auditório da cidade universitária da Unifev para participar da capacitação de biossegurança para profissionais da saúde. Palestrantes inteirados no assunto falaram aos participantes com o objetivo de capacitar e reciclar quanto aos conceitos de riscos biológicos no ambiente de trabalho, definição de notificação e investigação dos acidentes, de trabalho com exposição de material biológico, bem como o protocolo e fluxograma do atendimento implantado no município de Votuporanga. Também foi abordado pelos palestrantes o plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Mais nove cursos de extensão da Unifev com início ainda para este mês estão com inscrições abertas. As atividades abrangem áreas como administração, ciências biológicas, gastronomia, direito, geografia, engenharia, gestão, logística, tecnologia, entre outras. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.unifev.edu.br na aba Portal do Aluno ou ainda na Central de Relacionamento. O telefone é o 3405-9999. E o dia hoje amanheceu nublado, a chuva até que ameaçou aparecer. Mas vamos ver agora como fica o tempo amanhã para Votuporanga e região. Quinta-feira de sol com muitas nuvens e possibilidades de chuva à tarde e à noite. Os termômetros registram a mínima de 21 e máxima de 34 graus em Votuporanga. Em Floreal a mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. Em Paris a máxima é de 32 graus e a mínima de 22. Depois do intervalo tem futebol. O clube atlético votuporanguense estuda formas de contornar o desfalque e garantir a vitória no próximo domingo. E ainda o comentarista Jefferson Camargo faz uma análise das chances do CAVE para o próximo jogo e traz as últimas notícias do clube. A gente volta já. A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Votuporanga e a Equilíbrio Esportes já definiram os detalhes da 25ª Corrida Viva o Trabalhador. O evento será no dia 1º de maio às 6h30 da tarde com saída e chegada no estacionamento externo dos supermercados Santa Cruz da Zona Norte da cidade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet por meio do site equilibriosporte.esp.br. Repetindo, equilibriosporte.esp.br. Agora o esporte. E o clube atlético votuporanguense vem de derrota no último jogo e está desfalcado. Agora o time treina forte para garantir a vitória em casa contra o São José no próximo domingo. A semana de treinos começou intensa para a equipe do votuporanguense. Depois da derrota de 4x2 na última partida contra o Barretos, o CAVE agora busca corrigir os erros do jogo passado para alcançar um bom resultado no último duelo da primeira fase no domingo. Acho que é mais atenção, tem que ter mais atenção e concentração nos jogos, que não vai ser fácil. Já sabemos que contra o Taubaté lá foi difícil também, jogamos bem e agora contra o Barretos. Então acho que é mais atenção, tem mais concentração que está chegando na reta final. E por enquanto o CAVE segue sem novidades em relação a possíveis contratações. A diretoria ficou de correr atrás de recursos, que os recursos que tem já são comprometidos com os que aqui já estão. Então eles vão fazer uns esforços, não vão medir esforços para conseguir alguma verba extra. E consoante a isso, a direção vai nos comunicar para ver o que nós podemos fazer em relação a contratações. O técnico também fala sobre as especulações de um possível retorno do ex-jogador Romarinho. Olha, isso aí, nós temos o artilheiro do campeonato, né? O Romarinho teve uma passagem muito boa aqui em anos anteriores, mas já foi dito pela direção, pela boca do presidente, que o Romarinho está descartado já, não é de agora. E apesar do resultado não esperado na última partida, o CAVE vai confiante para o jogo contra o São José. Vai motivado, motivado para a gente ganhar, né? Para a gente manter essa regularidade dentro de casa, até porque não perdemos 15 jogos aqui dentro e queremos manter isso até o final da competição. Então a gente vai fazer mais um bom jogo aqui dentro, para manter essa sensibilidade aqui dentro e para entrar para a segunda fase motivado também, numa crescente. Isso vai ser muito bom para a equipe. Por causa de uma derrota aqui, vamos abaixar a guarda, vamos abaixar a cabeça. Acho que é erguer a cabeça, trabalhar, temos até sábado para fazer um bom trabalho. E chegar no domingo, fazer o nosso papel, que aqui dentro de casa a gente é forte. E vamos em busca da nossa vitória, que é o mais importante. E quem faz uma análise da atuação do CAVE no Paulista da Série A3 e traz ainda as notícias mais quentes do time é o comentarista Jefferson Camargo. Jefferson, boa noite. Parece que o clube está pensando em novas contratações. Você acredita que são mesmo necessárias? Olá, Ana Paula. Tudo bem com você? Bom, com relação a voto por Anguense, o time continua treinando para o jogo de domingo, às 10 da manhã, contra o São José, no estádio Lírio Marim. Para esse jogo, o Marcelo Dias não vai ter o Anderson Cavalo, que está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Mas, em contrapartida, vai ter aí o retorno do Brunão, o Brunão que também é bastante importante para a equipe do CAVE. Hoje o time treinou pela partida amanhã e também treinou à tarde. Com relação aos reforços, existe uma reunião marcada e até amanhã vai acontecer aí uma definição sobre os reforços que devem chegar e esses nomes estão sendo mantidos aí em sigilo. Acontece que pode chegar, então, um zagueiro, um meia ou mesmo um atacante. Eu acho que a voto por Anguense tem um time, um elenco muito forte, mas, se chegarem mais jogadores, vai ser bom também para reforçar ainda mais a equipe do CAVE. Uma vitória no jogo de domingo é bastante importante para que a equipe possa chegar entre os quatro melhores e decidir, na fase seguinte, o acesso, quem sabe o acesso à Série A2, jogando na sua casa e mostrando a força do Plínio Marim. Com a eliminação do Coutia, a Inter de Limeira ganhou os pontos do jogo contra o Coutia, então o CAVE caiu para a quarta posição. Por isso, a importância dessa vitória no jogo de domingo. Com relação ao time titular, ele deve ser definido na sexta-feira, às 10 da manhã, quando vai acontecer um coletivo lá no Plínio Marim. Hoje também temos jogos importantes pela Libertadores da América, lembrando que ontem o Cruzeiro entrou em campo e perdeu na Argentina por 3 a 1 para a equipe do Huracan, mas foi prejudicado pela arbitragem, teve gol impedido da equipe argentina. E o Cruzeiro, então, volta a jogar semana que vem em Belo Horizonte, precisando vencer o Universitário de Sucre para confirmar a sua classificação para outra fase. Hoje também tem o jogo do Atlético Mineiro contra o Atlas, no México, às 10 horas da noite. E amanhã, o Internacional de Porto Alegre joga contra a Universidade do Chile, na quinta-feira. Hoje, jogo importantíssimo também para a equipe do São Paulo, jogo decisivo, o Tricolor precisa vencer e torcer aí, quem sabe, por um tropeço do São Lourenço contra o Corinthians. Olha que ironia, o São Paulo precisando torcer aí para o Corinthians. O jogo do São Paulo é um jogo que, teoricamente, é fácil, mas o São Lourenço vai jogar na sua casa e jogar contra a Argentina, onde a gente sabe da força, da catimba dos argentinos. Então, o São Paulo precisa realmente se superar. Está em segundo lugar no seu grupo, tem seis pontos, empatado com o São Lourenço, mas o São Lourenço tem um saldo de gols maior do que o São Paulo. Por isso, a necessidade de vitória, quem sabe até por um número grande de gols para encostar no saldo. Para esse jogo, o Milton Cruz vai ter o retorno do Luiz Fabiano, do Banco de Reservas, ele que vem retornando aí de lesão após três semanas. Existe uma dúvida na lateral direita entre o Bruno e o Paulo Miranda. O Denílson está suspenso para esse jogo, deve jogar no seu lugar o Rodrigo Caio no meio. No ataque, deve jogar apenas o Alexandre Pato, para dar mais liberdade para o Paulo Henrique Ganso, que vem atuando muito bem nessa posição. Com relação ao treinador de São Paulo, a definição pelo Alessandro Sabela deve acontecer até na sexta-feira. Já o Corinthians joga amanhã na sua arena, joga em casa contra a equipe do São Lourenço. O Corinthians tem uma situação mais tranquila, depende apenas de um empate para confirmar realmente a sua classificação na segunda fase. Mas o Tite pensa em vitória porque quer manter o 100% de aproveitamento também nessa fase da Libertadores. Amanhã o Tite vai usar com certeza o seu time titular, porque existe uma maratona e essa maratona de jogos com Paulista e Libertadores preocupa o treinador do Corinthians com relação a time misto. Isso deve acontecer apenas no domingo no Debe contra o Palmeiras. Amanhã é um jogo interessante para o Vagner Love, para realmente se firmar na equipe do Corinthians. O Vagner Love que vai substituir o Guerreiro, que foi diagnosticado realmente com dengue, vai desfalcar o Corinthians em jogos importantes contra o São Lourenço, contra o Palmeiras e contra o São Paulo. Embora a gente não tenha ainda a equipe do titular, o Corinthians deve sim então entrar com força máxima contra a equipe do São Lourenço amanhã. Hoje também tem Copa do Brasil, o Santos entra em campo em São José dos Campos contra a equipe do Londrina. O Santos venceu a primeira partida por 1x0 e para essa partida, e visando já as semifinais do domingo contra o São Paulo, o Robinho deve ser poupado, tem dores musculares e apenas quatro titulares devem enfrentar a equipe do Londrina hoje. Apenas o Vladimir, o Valência, o Werley e o Lucas Lima devem entrar no time titular. O Palmeiras não tem jogo marcado para esse meio de semana, se prepara para o débito de domingo contra o Corinthians. E aí deve acontecer o retorno do Zé Roberto, que teve uma lesão na coxa e pode voltar na lateral esquerda. E o goleiro Aranha, que é reserva do Fernando Pras, também foi diagnosticado com dengue. A diretoria pensa na renovação ou não do Valdívia, existe uma proposta do Cruzeiro, uma troca envolvendo o jogador chileno. O Judivan, o zagueiro, Bruno Rodrigo e o atacante William podem entrar nessa negociação, mas eu acho que é uma negociação improvável. O que deve acontecer realmente é que o contrato do Valdívia, que vence em agosto, deve ser renovado. É interessante até que a torcida do Palmeiras tem tanto carinho pelo Valdívia, que realmente é um ídolo. E a torcida criou até um site pedindo aí, olha só, Ana Paula, a permanência do Valdívia na equipe do Verdão. Por hoje é só, Ana Paula. Na sexta-feira eu estou de volta. Tchau, tchau. Obrigada, Jefferson. E boa sorte para a Votoporanguense. Nós ficamos por aqui. Fica agora você com o programa Opinião Saúde. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.